Agatha voltou pra se vingar de Antônio. Eu vou arrancar de você cada tostão que eu tiver direito. E vai ser fácil manipular um cara apaixonado. A tua volta é a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Posso te pedir um abraço? Ela está esperando, eu vou se pedir. Hoje, terra e paixão.